A costa oeste a norte de Lisboa é o exemplo da avançada erosão das arribas agravada pelo inverno no país. As câmaras tentam resolver com pequenas obras para minimizar o que o inverno estragou ainda antes da época balunhar que começa a 15 de junho, mas querem intervenções de fundo no novo plano de ordenamento da Orla Costeira. À semelhança das obras concluídas na Praia da Calada, o município de Mafra aguarda na Praia do Sul da Iniceira pela intervenção de fundo iniciada há três anos na Arriba da Praia do Sul, onde de parte foi consolidada e protegida por redes para evitar o deslizamento de terras e pedras. A APA está a trabalhar, porque este era um projeto que já vinha anteriormente e, portanto, ele estará seguramente integrado nesta nova versão do plano de Orla Costeira. Exorto que a Administração Central, nomeadamente a APA, ao consultar todas as outras entidades que se vão pronunciar sobre esta matéria, façam um plano mais arrojado, um plano mais preventivo. Caso semelhante é Porto Novo, mais a norte, já no Conselho de Torres Vedras. À espera há três anos, a autarquia vai avançar depois do verão com obras de 400 mil euros na recodificação do espaço público e na consolidação da Arriba Sul, onde um prédio desabitado não tem ordem de demolição por estar a suster à Arriba. O município tem vindo a fazer derrocadas controladas e monitorizar de forma regular. Vai ser uma intervenção mais de fundo na reestruturação do pardão que está virado à praia e depois, aqui mais nas minhas costas, ali ao fundo, é fazer uma zona de contenção das Arribas e, portanto, sempre em intervenções minimalistas. A Arriba Norte, como se pode verificar, a norte do território de Torres Vedras, há alguma erosão, mas, digamos que, com o controle e com a monitorização que tem vindo a ser feita neste momento e face também àquilo que já foi a intervenção feita no passado, há cerca de cinco anos, seis a esta parte, digamos, do ponto de vista técnico, ela está ao dia de hoje trabalhada para que haja segurança nesse território aqui mais a norte. Sem edificações por perto, não é com tudo menos grave o estado das Arribas da Praia de Valmitão, na Lurinhã, que carecem de intervenção que evite derrocadas como a que ocorreu no último inverno e acidentes com banhistas durante a época balnear. Efetivamente, esta é uma das praias com maior risco no nosso concelho, situação que levou a que há cerca de cinco anos tivéssemos perdido a bandeira azul, logicamente por questões de segurança e instabilidade das Arribas. A Câmara da Lurinhã aguarda por uma intervenção como a que ocorreu na praia da Areia Branca, eficaz uma vez que resistiu ao inverno rigoroso e conteve a erosão avançada que punha em risco a segurança de uma habitação existente por cima da Arriba.